Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Rumo ao Tupo. Meu nome é Gabriel Meirelles, o estudante de medicina mais sagaz do Brasil. E é isso, velho. Estamos de volta. Já consegui bater algumas metas, eu estava com algumas metas lá no Instagram. Lá no TikTok. E até que enfim, a gente conseguiu. E tipo, é muito bom voltar a fazer vídeo. É uma coisa que eu pessoalmente amo muito. E assim, hoje eu vou trazer um medvlog. Então assim, já vai deixando o seu like. Já vai se inscrevendo. Tem muita coisa boa por vir aí. O vídeo de hoje também vai estar incrível. Então assim, ó. Senta o dedo no like e bora pra cima. Gente, ó a situação da minha cama. Ó, olha a situação. Vou ter que arrumar aqui. Hoje eu vou ter aula de... Hoje eu vou ter aula de habilidades cirúrgicas, de técnicas cirúrgicas. Então é uma aula assim que eu gosto muito. E hoje eu acho que a gente vai aprender a colocar a luvinha cirúrgica. Acabou que eu já treinei um pouco aqui em casa. Mas é tipo, eu vou tentar gravar ao máximo lá a aula pra vocês. E espero que vocês gostem muito. Cara, é muito bom voltar a fazer vídeo. É tipo, agora eu vou fazer um cafezinho. E depois eu vou estudar pelo menos um pouquinho. A minha aula é nove e meia. Agora é umas oito horas por aí. Eu vou tentar estudar um pouco. Tem uma avenida aqui do lado. Espero que não atrapalhe. Mas eu vou tentar estudar um pouco ali. Porque o professor normalmente faz algumas perguntas durante a aula. E não é bom você ficar panguando. Você ficar moscando. Então vamos acelerar aqui. Então aqui está a nossa garrafinha de café. Já vou pegar as coisas. E gente, ó. Tipo, aqui tá uma bagunça. Essa pia tá uma bagunça. Mas essas vasilhas aqui. Essas duas são de minha responsabilidade. As outras são do meu companheiro de casa. E eu vou, tipo... Eu não gosto de deixar as coisas pro outro dia. Porque, tipo, é muito chato. Tá mais trabalho. Só que acabou que ontem eu acabei enrolando. E vou ter que lavar. Mas mais tarde eu vou mostrar. Aqui é um excelente dono de casa. Gente, vamos lá. Então, eu tenho aula. Nove e meia. Agora é, tipo, oito e cinquenta e cinco. Eu vou dar uma lida no resumo. Eu tava até arrumando a minha bolsa ali. Agora eu vou dar uma lida nesse resumo aqui. Acho que vai ser umas duas páginas por aí. E ainda dá tempo. Eu acho que é, tipo, nove e quinze. Se eu pegar um Uber, eu vou chegar a tempo lá. Talvez hoje a gente vá no bloco cirúrgico. Eu não sei como é que vai ser. Tomara. Tomara. Então, vamos que vamos. Deixa eu ver quantas páginas. São três páginas. Três páginas aqui. Vou ler a matéria antissepsia. Então, pra cima. Então, eu já pedi o Uber aqui. Tá quase chegando. Por enquanto eu coloquei só essa máscara de pano mesmo. E lá eu vou colocar a N95. Chegou, gente. Vou descer ali. Cheguei agora. E, tipo, tava indo entrar pelo lugar errado. Vou ter que dar uma volta aqui, véi. O foda é que, tipo, eu não trouxe jaleco. Que é um jaleco aqui, só que é do meu amigo. E eu acho que vai ficar pequeno em mim. Mas eu espero que não tenha que usar jaleco, não. Vamos ver. Vamos ver o que nós vamos fazer hoje. O cracházinho. Vamos que vamos. Já entrei aqui. Chegando aqui. E olha que é um encontro. Que homem. Voltamos com tudo, hein. Bora pro bloco. Bora pro bloco. Nossa, véi. Tão morrendo sobre esse trinco. Com máscara. Meu Deus do céu. Dizem, sabe onde é que é, João? Pois é. Obrigado. Olha aí. Vida de calouros. Vida de calouros. Olha a vista aí, gente. Nossa, eu morri. Hospital é bem grande, né, véi. Isso aqui tudo. Agora é youtuber. Veja aí, eu colocando a mão aqui na máscara, não pode. Busca do professor. Essa parte aqui é da aura, viu? E aí, onde que é? A gente tá indo entrar no bloco agora. Vai ser nossa primeira vez no bloco. A gente tá... Várias expectativas, hein? Várias expectativas aqui. E... Vamos que vamos, né? Mede vlog. É isso. Agora é lavar as mãos, que é super importante. O que deve estar tudo pra dentro. Tá vendo, né? Tá, né? Isso aqui ajuda a nem ficar preso também, assim. Isso, isso. Mais um tempo. Isso, isso. Aí, ó. Tira a foto. Tira aí. Então, gente, essa aqui é uma máquina de... Anestesia. Aqui é tipo uma sala cirúrgica. A mesa operatória, onde o paciente deita. Os focos, as luzes. Muito interessante. Muito interessante. Então, hoje foi minha primeira vez no bloco cirúrgico. E a primeira vez que eu vi uma cirurgia. Chegar em casa, eu vou explicar mais sobre essa primeira cirurgia que eu vi. E... Toma aqui. Agora eu vou tirar essa roupa aqui. Vou pra casa. Vou almoçar, que eu tô com fome. E assim, experiência incrível, gente. Amei. É... Tipo... O professor já falou. Fica aí. Pode olhar a cirurgia. E... Muito bom. Cirurgia de ortopedia ainda. Uma área que eu tenho muito interesse. Então... É isso. Então... Tirar essa touca aqui. Jogar fora. Agora é pegar minhas coisas aqui. E... Almoçar. Agora, voltar pra casa. Já troquei de roupa. Só tô um pouco perdido aqui, gente. O hospital é muito grande. Muito grande mesmo. Tipo, isso tudo aqui é o hospital. É bem grande. Ainda tem mais coisa pra cá. Então, eu já saí do hospital. Agora eu vou colocar minha máscara de pano aqui. Nem estou segurando certo. Vou colocar minha máscara de pano aqui. Porque usar aquela lá toda hora... Não dá, não. Ah, você tá doido. É cansativo, viu? Vamos que vamos. Agora é ir embora pra casa a pé, né? Tipo... Vida. Essa é a vida do estudante. A vida do estudante que não é filho de rico. Que não ganha o carrinho. Ou não trabalha, né, gente? Tem estudante que trabalha e consegue as suas coisas. Não vamos generalizar. Aqui é um prédio da hora. Um prédio grandão. E vamos que vamos. Chega lá em casa. Vou fritar a carne. Vou almoçar. Já tô até com fome. Fiquei com fome, gente. E chegar lá eu vou contar como é que foi essa cirurgia. Foi muito bom. Muito bom. Experiência top. E eu tô falando aqui na rua sozinho. Mó vergonha. Espero que ninguém me assalte tão bem. E é isso. Então, acabei de almoçar aqui. Agora é a parte que eu vou ter que lavar uma panela. Duas panelas, na verdade. Duas panelas que estão sujas. E... É, isso tá fazendo o maior jeito de chuva aqui na cidade. Meio que ficou nublado. E assim, eu vou lavar. Gente, essa vida. Vida de longe. Tá longe de casa. É... Tem suas responsabilidades. Vamos lá, né? Então, gente. Basicamente, eu fui no bloco cirúrgico pela primeira vez. É... Assim, foi uma sensação incrível. E assim, pra entrar no bloco cirúrgico, primeiro você entra numa sala que vai ser o vestiário. Onde você troca de roupa. Léo coloquei uma roupa mais leve. Uma roupa, se eu não me engano, era da cor verde. Que é a roupa própria pra você ficar lá no bloco cirúrgico. É... A gente também tem que colocar a touca. Já tá de máscara, então não precisa. E também tem que colocar uma touquinha no pé. Tem tipo uma... É meio que uma touca mesmo que você coloca no pé. Pra você andar lá no bloco cirúrgico. Eu tava olhando os vídeos que eu gravei e acabou que, tipo, eu não gravei muito. Porque eu tava com vergonha. Eu também fiquei com medo, sabe? Porque a gente tem que tomar um certo cuidado com o que grava lá no hospital. Pra não mostrar paciente. Pra não mostrar funcionário. Mas, com certeza, eu vou frequentar lá mais vezes. E eu vou buscar trazer mais conteúdos pra mostrar pra vocês. Assim, é... Aprendi muito. Gostei muito. Inclusive, vi uma cirurgia. Foi a minha primeira cirurgia que eu vi. Eu só fiquei olhando. Não participei. Tem algumas cirurgias que você pode participar. Que você auxilia o médico. E, assim, foi muito bom. Era uma cirurgia de clavículo. O paciente tinha quebrado a clavícula. E eu vi colocando pino. Fazendo todo o procedimento. Foi muito bom. E, assim, espero acompanhar mais. Foi algo que eu gostei muito. Realmente. Então, eu vou frequentar mais vezes. Com certeza, eu vou acompanhar. Eu vou participar de algumas cirurgias. E, assim, eu vou trazer pra vocês aqui no canal. No mais, foi isso. Acabou que eu não filmei muito lá. Eu tava, assim, com um pouco de vergonha. Mas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acompanhe aí. É literalmente apenas o começo, gente. Se você não me segue no Instagram, me segue, gah.beireles. Se você não é inscrito aqui ou inscrita, se inscreva. Comenta aqui embaixo também. Deixa seu like e acompanha aí. Um grande beijo e um grande abraço. Um grande beijo e um grande abraço. Obrigado.